É uma operação da Polícia Federal que mira pessoas suspeitas de fazerem modificações em aeronaves para que essas aeronaves fiquem a serviço do tráfico de drogas. Nós vamos direto para Purangatu para falar sobre essa operação. Thaís Alcântara já está aqui na tela. Muito obrigado, Thaís, pela participação com a gente. É com você, minha amiga. Dê informação. Ótimo dia, bom trabalho aí. Boa tarde, Lucílio. Muito obrigada pela oportunidade. E realmente aqui em Purangatu hoje o dia amanheceu um pouco movimentado. Essa operação é da Polícia Federal, mas contou com o apoio da Polícia Civil e também do apoio da Polícia Militar aqui de Purangatu. Três suspeitos foram presos e duas pessoas que estavam com eles foram apreendidas. Contra essas duas pessoas não tem o mandado, então por isso eles serão somente ouvidos na delegacia da Polícia Civil. Esses suspeitos, eles estavam hospedados em hotéis aqui do município, que já estavam sendo vigiados pelos policiais. As prisões ocorreram na manhã de hoje e os suspeitos, como eu disse, eles estavam sendo monitorados pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. E com esses criminosos foi apreendido também uma aeronave. Essa aeronave está aqui no aeroporto de Purangatu. A Polícia Federal já foi acionada e está vindo aqui para a cidade para poder fazer a retirada da aeronave. Essa operação, ela ainda continua em vários outros estados aqui do nosso país. E uma coisa interessante é que as aeronaves, elas eram, são de transporte internacional de drogas, né? Elas eram adquiridas e depois elas eram adaptadas para esse transporte aqui no nosso país. Outra informação que a Polícia Federal revelou é que esses criminosos, depois que a droga, depois que a droga era descarregada, eles colocavam fogo na aeronave, né? E essa operação, como eu disse, ela continua em outros estados, no Tocantins, no Mato Grosso, no Pará, no Ceará, em Santa Catarina também, no Amapá e em São Paulo. A Polícia Militar aqui de Purangatu, além de toda essa operação aqui na cidade, se deslocou agora ainda de manhã, né, para Gurupi, aonde também está acontecendo mais uma etapa dessa operação. A gente acredita que a Polícia Federal chegue aqui no nosso município ainda hoje à tarde, mais informações nós trazemos a qualquer momento, né? É uma operação muito grande, uma operação que está sendo realizada em vários estados e a gente aproveita para parabenizar a ação policial por isso. Essas aeronaves, elas conseguiam transportar de cerca de 400 a 800 quilos de cocaína para países da América Central. São essas as informações e eu volto com você. Valeu, valeu, Thais Alcântara, da TV Serra Azul, nossa parceira, sempre colaborando aí com informações de Purangatu e região. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Thais.